Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Olha só onde eu dormi hoje, estou aqui no Rio Preto da E ontem a gente foi para uma pescaria à noite e aí que eu vou mostrar para vocês agora como foi essa pescaria top de linha. Se liga. Pega aqui, pega aqui. É a grandona, é a grandona? Cadê o Ricardo, cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo? Ei nossa, pera, 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 cadê lá? Dá um alô aí, dá um alô aí. É o animal! E aí Ricardo, tá tua? Vai lá Ricardo, é a tua vez. É só mergulhar aí, flechado. Eu te tirei ali. Pega. Tá mexendo a boca, no Amazonas é assim. Pode falar aí Ricardo, vai. Galera é o seguinte, a gente está aqui no sítio do irmão, viemos pescar e olha a matrinchinha, não deu nem um minuto, nem um minuto que ele entrou na água e pegou essa matrinchinha, ele está viva, olha mexendo aí, mexendo na boca. Tá vendo? É que é o nosso almoço amanhã, essa foi a primeira que Deus nos abençoou. Não deu um minuto, ele entrou na água e pegou. Vamos pegar mais. Está vendo esse bicho aqui, olha? Está dormindo galera. Caramba mano, de manhã a gente corre para pegar um desses. Expedição na Amazônia agora. Que louco. Vamos colocar o breu agora. Ele acordou. Olha, ele acordou, ele acordou, ele acordou. Virou, virou. Dá-lhe para trás, fica lá. Caramba, sei lá. Ele tem a unha grande, isso aqui deve... Ele voou. É bom, vamos sair daqui, ele está querendo atacar a gente. Ele pula aí. Ele pula aí. Deixa quieto. Pelo menos mais cinco aí, Davao. Essa aí é pequena Davao. Boa. É pequena. Pequena? Mas vale a pena. Ele é muito mesmo. Não, não, tem maior. Vou atrás de uma maior pra ele. Opa, opa, opa. Não perca, não perca. Não perca o nosso almoço. Vem. Nossa. Vem, cara. Segura, segura aí, cara. Segura. Olha o que eu pesquei aí, ó. Mostra aí, cara. Mostra aí para comprovar. Segura, segura. Segura o peixe. Está vivo, está pulando. Nossa, animal. Vem. Vamos ver um cambo já, não é? Dois, né? Chame de cambo. Cambo. É. Já tem um... Quase um cambo. Caramba. Agora, já está com as maiores agora. É. Onde está? Vamos ver esse aqui, galera. Esse aqui, olha aí, ó. Bichão aí, ó. Está lá no meio ali, rapaz. Está lá no meio ali, rapaz. Está lá no meio ali. Está lá no meio ali, a gente falou. Viu o trabalho aqui? Não, vem para aqui, ó. Tem alguém andar ali ali. Não, não. Não, não. Ela usiu ali. Vai pegar agora ali, lá. Eu desci, não. Essa é a Maria. Essa é a Maria. É a Maria. Não tem graça. Não tem graça. Tem que comer todo mundo na igreja de manhã. Vamos embora. Quer para amanhã? Cara, eu botei feliz esse moleque, olha. Não, não é porque a gente foi buscar ele lá, não. Se fosse ele, eu sei. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha aqui. Será que é que sai de sabão? Vai levar mais, cara. Não, não. Estamos no meio do mato. Mata virgem. Tem. Tem uma bruta aqui. Vem. Descende aqui, olha. Vem cá. Vem cá. Aqui. Olha o chão pulando, tá lá. Dá um chão pulando, tá lá. Dá um chão pulando. Dá mesmo. Basta aí, fã. Fechão. Irmão, olha. Foi pego com zagaia. A primeira não deu um minuto de pesca. A segunda deu, durou mais um tempinho aí. Mas a gente tá no meio do mato aqui. Só som de sapo. Bicho. Sapo não lava o pé. É, eu me esqueci de ter. É 15 e quanto uma dessas. Passar sal, deixa essa morada. Dá pra gente comer de manhã cedinho, sabia isso? Não mesmo. E aí, pô. Cara, a coisa mais linda, mano. Aqui é porque a gente não consegue ver uma escuridão. Mas é um rio. Um rio bem louco. Olha só essa mata, galera. Meu Deus do céu. Tem medo de onça por aqui. Ouviram? Crá, 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 crá. É sapo. Oi. Alguma coisa por aqui. Tem cobra aqui, irmão? Não. Seguro. Cobra? Não. Cobras. Por aqui? Não, não. Não, né? Geralmente é assim que é um lugar seco. Seco, né? É. Segura aí, Ricardo. Hã? Segura aí. Tem que entrar na água? Não. Não, a água só não tem que estar aqui, ó. Tem um troço. Penta. Penta lá, Ju. Penta lá, Ju. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou botar a lanterna. É do lado. É do lado. Vamos lá. A preparação aqui do... Embaixo. Aqui. É do lado, né? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Faz, faz lá. Vai filmar aí aqui? É. É no vermelho lá. Vamos ver. Depois. Não, mas já foi, né? Depois, né? É. Depois, segurei. Beleza. O bicho é doidão mesmo, hein? É. E quanto a gente trabalhou... Olha lá, lá que é bom. Olha lá que é bom. É um buraco aí. E o bicho é doido aqui. É ruim mesmo, né? E aí, pô. Poc, aqui. Essa é uma coisa aí. Eu vou aqui. Vem. 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 Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.